E hoje eu vou mostrar pra vocês a receita da compra perfeita na internet Pra você aí ganhar gastane Investir e gostar é só conversar Hoje eu vou te dar uma dica que você já deveria saber desde nascença Mais muita gente, infelizmente não sabe Dá um pouquinho de trabalho? Tá Sua vida vai ser a mesma depois que o japonês ensinar o negócio? Não vai Você nunca mais vai conseguir comprar Da mesma forma, talvez eu extrai um pouquinho da sua experiência como usuário e gastador Taradão Ai que delícia Dos preços baixos Mas você vai agradecer o pai aqui depois hein Olha lá, agradece Tá bom? Vou te fazer ganhar dinheiro Gastane Pera aí E pra começar vamos aqui pra minha tela Vocês vão ficar cabeça baixinha Mas vocês vão continuar vendo o japonês aqui Vamos lá então Entrei primeiro aqui Esse é o primeiro combo Entra aqui na múltiplos Pontosmúltiplos.com.br É isso aí Entra lá E aí segue o japonês na tela aqui Vamos aqui ó Junte pontos Aqui o mouse aqui do japonês daqui Você vai aqui Vai abrir uma outra tela aqui também E aí rapaziada Vamos lá Vocês vão aqui ó Junte pontos com compras online Coloca ver tudo Para vocês verem O parceiro da múltiplos que tem E aqui tem alguns Por exemplo Americanas Para R$1 você ganha dois pontos múltiplos E o ideal É que você espere A promoção gigantesca do que? Pagando 10 pontos Para R$1 gasto Essa aí é o tesão Ontem eu peguei uma das shoes Pagando 10 para 1 Meu Deus Você da terra Estourei no norte Ficou felizão E eu fico esperando Para chegar esse dia E o meu chegou foi ontem Maluca bravo Então a dica qual que é? Você pega aí Escreve Faz sua wish list E coloca atento No zoom Para quando cai o preço Você vai lá E procura Pica ligado Pica 10 para 1 Meu Deus Top, top, top Mas vamos lá Primeiro passo aqui então É achar o site Que está pagando 10 para 1 Deixa eu ver Se tem um pagando hoje Polishop 1 para 3 É legal Mas enfim Não tem Vamos entrar na net shoes Que eu fiz a compra ontem E está 1 para 2 Que é normalmente O preço Que está Normalmente O preço Normalmente Que está Aí você vai Entrou na net shoes Aí já tem aqui As regrinhas Aí você vai colocar aqui Acesse E aí Tem duas coisas Que você precisa Se atentar Primeiro Se está nessa página Aqui Olha lá Você coloca Ativa a promoção Aí você vai Para a página Aqui da net shoes E aí você consegue ver Está bem rápido O computador do japonês Você consegue Vejar algumas coisas Patinete Tica Comprar o look E esse é o primeiro ponto Apareceu já aqui Apareceu tudo Segunda dica Você entra no site Aqui Deixa eu comparar aqui Melos Na verdade Melios Oi Você entra na Melios Aqui como o japonês está entrando E baixa A extensão Para o Chrome Firefox Or Tem que clicar aqui Mas antes Isso aqui Eu preciso mandar o salve Coloca o zinho aqui Para a manhã E de mandar o salve Também O Fabão 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 Semerzinho E a Tia Zenayde Beijo Aqui Já abriu O Melios Então nós temos Uma promoção aqui Geek Week Com 10% De cashback Mas agora A gente está interessado Em quem? Na extensão Vamos ver aqui Onde a gente acha Essa extensãozinha Uma eternidade depois Vamos mudar então Bota aqui Extensão Chrome Melios Agora vai ter Que eu tenho aqui Aqui no meu Meu Deus Sai da tela Aqui ó Você coloca isso aqui Demorei Porque Fui faixar branca Aqui rapaziada Não Você é burro Cara Que loucura Mas basicamente Você entra aqui Como eu já tento A gente remover Mas aí você vai lá E o que? Vral Você baixa isso aqui E vai aparecer Aqui ó Dessa criança Aqui ó E aí acontece Uma mágica Tá vendo aqui ó Tá vendo aqui Tô botando aqui O mouse Não tá acesinho Agora você vai ver O que vai acontecer aqui ó Vamos mudar aqui pra Já aparece Aí você clica aqui ó Com O TIGA 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 8% de volta No cashback E aí você dá o que? Um ativar Aí já tá ativando Seu dinheiro de volta 8%. TIGA 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 Gente do céu E aí só vou escolher aqui, ó Vou escolher qualquer produto Só pra vocês terem uma ideia Vamos comprar essa mochila aqui, ó Da Swissport É a marca top, meu Escolher o produto E é só colocar comprar Eu vou te dizer onde vai estar o lugar E saber se a gente está participando da promoção ou não Essa aqui a gente saiu da parte Tá vendo? Olha lá que legal Não tem nada falando da múltiplos aqui, ó Então isso quer dizer que a gente não, ó Mas cuidado, a gente não ia participar A gente ia gastar um dinheiro aqui achando que ia economizar E não ia economizar Tudo errado Múltiplos, tem que facilitar isso aqui, meu Nossa senhora Vou colocar pra vocês terem uma ideia Esse sapato que é muito moda no Japão Que não tem a parte de trás Olha lá, coloquei aqui o sapatão Exatamente E vamos ver Vamos ver o que está dando Aí, ó Aí, agora sim Então, o preço é 79 Você vai ganhar Um cashback de 159 pontos Então é vezes 2 Se fosse 10, era 790, rapaziada Meu Deus, é ponto que... Nossa, gente É uma beleza 30 participando aqui de alguma outra promoção Mas só coloquei aqui pra vocês verem Como está esse processo Então, aí você, ó Já ativou aqui também, ó Então, bom sinal Então quando você escolhe aqui Eu vou botar o número aqui, 42 Porque eu sou japonês, vai Aí eu coloco comprar A gente colocou comprar aqui E já vai aparecer a tela de compra E vou mostrar a diferença Aqui, ó Aquela hora não estava, tá vendo? Mas agora aqui, ó Tem dois, ó Mochilinha daqui Multiplicando por dois os pontos E também aqui, ó 189 pontos daqui Aí sim, meu irmão E aí, ó Pra conferir E aí você vai aqui baixinho Aqui, ó Ganha pontos múltiplos E o japonês é assim Então aqui já temos Nós temos aqui os pontos múltiplos Aí você consegue concluir a compra Aí você fala Eita, meu Será que é isso só que o japonês tem de dica? Porque esse site é só pra vocês verem Como funciona o processo Agora, olha essa outra marcha aqui, ó E é essa que eu queria dar a dica pra vocês Então nós já tivemos múltiplos Nós já tivemos aqui o Menus E agora Vou te mostrar, rapaziada Só que aí eu fiz mudança de site de novo E essa dica só pode ser usada em Americanas Por enquanto Submarino e Shoptime Que é do grupo o quê? B2W Da ação BTOW3 Que é mais volátil que... Não sei o que é mais volátil que o quê Vou pegar aqui agora Americanas Americanas Vamos lá Vou comprar essa parafusadeira top Por quê? Você já usaram o... Chave de fenda? Faz mais calo que Crossfit, rapaz Chave de fenda Meu Deus Olha lá, ó Americanas dá 2.5 cashback É só cativar Vamos ver aqui Como é que vai ser esse esquema aqui Às vezes o que acontece Não parece continuar a compra Então você tem que ficar atento Para isso que fica verde Agora ficou verde Então está valendo também Então aqui a gente está ganhando Nas duas pontas Você está ganhando com múltiplos Está ganhando com médios E vai ganhar também Ah, vou contar para vocês aqui Vou colocar comprar E aí isso aqui já apareceu na tela Não sei o que vocês pegaram Pegaram? Pegou Vou contar E aqui que é o bichão Eu vou mostrar para vocês aqui agora Ah, um negócio muito legal também Da Merrius Que ele tem mais desconto Então você bota aqui Para continuar rodando Para continuar rodando Aí ele vai ver Se vai achar mais Algum outro tipo de desconto Então aqui por exemplo Nós já temos aqui Aí eu vou achar para vocês Aqui onde está na minha tela AmiDigital E aqui na minha tela Tem um AmiDigital Então aqui Vocês vão ver Minha tela aqui Meu irmão Olha lá Tigra-tica Tigra-tica Já aprovou aqui Na Americanas Que eu fiz compra esses dias Fiz uma comprinha Aí ó Uma R$400 Tem ele aqui Que esses dias Comprei um barucarão E tudo o cashback de volta Entrada Vou colocar a entrada Aqui Quanto entrou já na minha conta E quanto vai receber ainda E aí Se vocês estão duvidando Olha lá Já colocou Saída Saída Então ó Saída Saiu isso aqui para Americanas E entrou isso aqui Então esses todos os valores Eu já recebi E já mandei para a minha conta Pessoal Aqui no celular Só em transações Por exemplo Deixa eu ver Deixa eu ver Não é que não Carteira Já tem aqui o cartãozinho Do japonês Cadastrado Deixa eu ver aqui Início Receba de volta Receba de volta Compre a gratia Recebido de volta Recebido de volta Recebido de volta R$400 E aqui no futuro Também São valores Que o japonês Ainda vai receber E aí você coloca aqui Pagaram com o AMI Olha lá Você seleciona O pagamento com o AMI Aí só vai aqui Eu vou mostrar para vocês Não vou pagar Senão eu estou fudido Não vou pagar não Aí você vai aqui Com o QR Code E não vou pagar Para vocês não verem Mas é assim que a gente faz E aí você cancele Porque não deu E aí Meu Deus Você ganha também Então rapaz Na loucura Você consegue ganhar Com Múltiplos Depois você consegue ganhar Com o Cashback Da Amelius E depois com o AMI Então você junta Os 3 em 1 Faz o Pokémon E desconto nele E se você gostou Desse vídeo Que o japonês Ensina vocês A economizar Um pouquinho mais Para sobrar um dinheirinho Para colocar na corretora Vai investir E aí fazer o dinheiro trabalhar Conta aqui para o japonês Também Tem vários métodos Também Para você dar esse passo E começar a economizar Para você Continuar investindo depois Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Do japonês na prática Se inscreve no canal Do japonês Aqui embaixo Aqui embaixo Toca o Takarita Tiga Aqui ó Nemo sentado Toca aqui o Takarita Tiga E o que mais Dá um like para nós Dá um like muito importante Compartilha Leva a palavra Financeira Da economia Do povo brasileiro Japonês também Todo mundo Uma união E de gostar É só Comissão Apaивают São D Garda Índerdã D Índerdã N Con .